Mãe, salve o giro do motões! Sobe a trilha linda! Na terceira etapa da Copa, é vira em som! Atenção, porque eu digo com vocês! Subiu a placa! Subiu a placa de 15! Vai virar, virou! 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 Falendo! Categoria Nacional Iniciante! O Rolichote V! O Rolichote Vem de Pietro Vila! Pietro Vila faz o Rolichote! A torcida comemora com Pietro! A torcida é a primeira colocação, pronto o Pietro! A torcida vai o dinheiro com ele! Sobe o giro do motões! Sobe a trilha linda! Sobe a emoção! Com ele eu quero usar o giro da emoção! A segunda colocação vem por conta da motocicleta 66! É o piloto Paulo Vítor! O piloto que vem de Upanema! O piloto que vem de Upanema! O piloto que vem de Upanema! Opa! 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 Opa, meu Deus! Minha nossa senhora! Com a ciência! Com a ciência! Está tudo bem, piloto! O piloto está tudo bem! A pancada foi boa! Está tudo bem! Vamos lá! Tudo bem com o piloto! Tira a mão do meio! Tira a mão! Tira a mão! Tira a mão! Libra! CG Pro! Parque de espera CG Pro! Uma nossa senhora! Com fuel! Já tem que acontecer o outro! Neste momento a primeira colocação vem trazer o Pietro Guimarã 1º! A segunda Colocação vem por conta da motocicleta 726! Ele de 20 e polo閾os! A motocicleta 27 Tira o piloto Presidiu-se Ele que vem de Jocuro No Rio Grande do Norte Nesse momento passou o papo 1 Top 2, top 3 E na quarta colocação Trazendo ali O piloto Edu Ele que abatiu a picharra do mel O piloto Edu Que vem da cidade de Sébora do mel E na quinta colocação A motocicleta 09 É o Luan Vinto O piloto Que resolve lá Abre mais uma volta Que do lado do Rio de Janeiro Nesse momento O Paulo Vinto passa O terceiro lugar Francis Nilson Passa A quarta colocação Já é E assumiu o Luan Vinto Ele brigou e assumiu Mas nesse momento Então o time ali Um pega particular Da terceira colocação Quase chega ali O piloto no quarto lugar Olha como é que vem o Pedro Pietro Vila Pietro Vila Agora lancheado Pietro Vila Vem para a minha mão Volta O diretor 4 e 5 Vem para a minha mão O piloto Pietro Vila Vem para a primeira colocação Atenção CGPRO Atenção CGPRO Atenção categoria CGPRO Parque Mistério Categoria CGPRO Parte Mistério Vamos ver que nesse momento Vem para que mais uma volta Para a motocicleta De número 7 Ele que fez Virou a lixote Assumiu a primeira colocação Ele que vem No retorno Pietro Vila Ele vem Contornando O chefe Diz assim Calma 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 Porque a distância Da grande Nesse momento O piloto Paulo Vinto Que vem a segunda colocação E que ele representa A cidade de porém A motocicleta 87 Que vem na terceira É o piloto Francisco Nilson Já está sendo observado Aí pelo piloto Edu O piloto Francisco Nilson Leon Desce em mim Na terceira Para a caixão O piloto Maroto é saudável Eu acho que é Vai descer Direito Vem para mim Mais uma volta Como anda bonito Esse pietro Olha o pago Vale na terceira Colocação Olha o pé O piloto É tudo bem por dentro O piloto É tudo bem por dentro Olha o pé Nos minutos Finais Eu procedei O Wilson Tenta se defender E o piloto Edu Vem mais forte Para cima do piloto Ele vem mais forte Para cima do piloto É pega valendo A terceira e a quarta O quinto Lula Vem na motocicleta Olha O menino que caiu Se ele passar Com a motocicleta Zero nove Ele ainda consegue Ele ainda consegue Subir no pódio Ele ainda consegue Subir no pódio E ele recuperou Todas as voltas Ele tirou Uma vantagem Muito grande Nesse momento Pietro Vem abrindo Uma volta Assumo Assume Opa 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 Mudou tudo agora Ele tem o terceiro Quarto lugar Francinildo passa direto na culpa E nesse momento Assuma a terceira colocação O piloto Edu Assuma a terceira colocação O piloto Edu Opa! Que volta de recuperação foi essa? Que volta de recuperação foi essa? O piloto João Eduardo Ele saiu de último Vem último para terceiro Ele está brigando pela terceira colocação O João Andandos Vinha Nossa Senhora Cortando duas voltas Será que ele consegue? Ele já subiu a quarta colocação Vai para cima do terceiro Ele vai para cima do terceiro agora Ele vem com a prova de recuperação Ele vem trazendo a motocicleta número 10 Ele já viste o seu oponente E faltando duas voltas Ele já viste o seu oponente E faltando duas voltas Ele já viste o seu oponente E faltando duas voltas Vem para o bote Vem para o bote Vem para o bote João Eduardo Vem para o topazão Passa aqui e volta de recuperação é essa desse piloto Não é do lado de Chocuro Do Rio Grande do Norte Passa do piloto Nesse momento O Pietro Passa a patina da vitória Vem para vencer Vem para vencer Cadê a torcida? Cadê a torcida? Cadê a torcida do Pietro Vilar? Vem Trazendo a motocicleta do número 7 O piloto que vem do emprego do Cruze do Rio Grande do Norte Vem para se consagrar campeão da categoria nacional iniciante Vem com a torcida do garotinho de ouro Já contorna Contorna a turma da PM Motos Vem com a torcida Ele vem trazendo a motocicleta número 7 Para ser campeão Pietro Vilar O nome da emoção O piloto Fala 20 segundos O chefe da equipe comemora com seu piloto Bate em bola Que falta de recuperação foi essa, piloto? Que falta foi essa? Que falta foi essa do piloto João Eduardo? O piloto João Eduardo Ele parou Se levantou Olhou se estava sentindo as costas Ele estrelou assim e veio Trutat Como o seu terceiro Que falta de emoção foi essa? Terceiro lugar foi o Paulo Vitor 76 Que falta de emoção foi essa? Que falta de emoção foi essa?